Música Coletiva pós-jogo com o atacante Paulo Sérgio, após a vitória sobre a Ferroviária por 2x1. Paulo, primeiro fala um pouquinho sobre o jogo e sobre o seu gol também. Boa noite, boa noite a todos. Muito feliz de poder marcar com essa camisa. Estava ali esperando bastante para esse momento. Então, acho que é fruto de muito trabalho nosso. Agradecer meus companheiros e toda a comissão por ter apostado em mim. A gente sabia das dificuldades do jogo. Sempre difícil de enfrentar a Ferroviária aqui. Ainda mais saindo atrás do placar, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar. Em nenhum momento a gente desorganizou. Então, é parabenizar realmente a todos pelo empenho, pela dedicação, por ter acreditado. Então, é agradecer a Deus e continuar focado no trabalho que ainda tem muito chão pela frente. A gente quer chegar o mais longe possível aqui nessa competição. A gente percebe no dia a dia que o time está formando uma união e não tem vaidade. Fala um pouquinho sobre essa união também. Grupo espetacular. O grupo realmente foi montado a dedo. Não tem do que reclamar. Todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo no mesmo propósito. É um ambiente muito bom. Isso prevalece, isso ajuda bastante. Principalmente a comissão. Então, realmente, a gente só se preocupa em trabalhar. Temos todo o respaldo aqui. Então, é continuar com esse mesmo pensamento, com essa mesma união. Para a gente alcançar coisas grandes aqui com essa camisa maravilhosa. A gente, claro, tivemos a vitória, mas amanhã a gente já inicia o treinamento para enfrentar o Botafogo. Fala da importância de vencer esse jogo em casa para ficar mais próximo do objetivo inicial, que é a permanência. Com certeza. Foi um resultado muito importante fora de casa. Hoje, nos dando a condição de estar em primeiro da nossa chave e no geral. Mas é lógico que está muito cedo ainda. Mas a gente continuar trabalhando, continuar focado, porque não tem muito tempo para comemorar. Já tivemos a nossa comemoração aqui no vestiário. Agora, desejar que a gente possa ter um ótimo retorno. E amanhã já iniciar nosso treinamento focado, pensando no próximo adversário, que vai ser um jogo muito duro. A gente sabe da dificuldade que é o Paulistão. Então, é manter os pezinhos no chão, continuar trabalhando, para que a gente possa continuar conquistando essas vitórias. Para finalizar, Paulo, ser o último time a ter duas vitórias na terceira rodada, aumenta a responsabilidade do Santo André? Aumenta, cara. Aumenta sim, porque é um grupo muito bom, um grupo muito forte. Como eu disse, foi montado a radia desse grupo aqui, entendeu? Grandes jogadores, grandes pessoas. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa. Então, assim, a gente tem que pensar, sim, pensar grande, ter ambição. Mas, claro, com humildade, com trabalho, né? Passo a passo, subindo de degrau em degrau, para que lá na frente a gente possa, primeiramente, pensar em classificação. E depois a gente, se Deus quiser, conseguir grandes objetivos, que é passando e passando de fase, chegar o mais longe possível. Para a gente, se C娘 de Google seben%, ou para que não tenha seja o bom. E aí? Para a gente, se C娘 de Google Siem de Google, que é uma grande parcela, diga!